Os senhores, não é? Eu acho que vou ficar aí, vocês puseram aqui embaixo, sentado. Agradeço a presença de todos para poder fazer chegar ao maior número possível das pessoas aquilo também que da minha parte é um grande agradecimento. Agradecimento ao nosso povo, a todos aqueles que me acolheram e acolheram, sem dúvida, por causa da fé naquilo que significa um arcebispo dentro de uma igreja arquidiocesana. A gente vem como enviado de Deus para a missão do Evangelho e a gente percebe que as pessoas, quando recebem, recebem com humanidade e recebem com fé, a gente pensa aqui tem graça de Deus. Então, a gente quer agradecer por isso. Por esses 24, quase 25 anos em que o Santo Padre, na época, não é? João Paulo II me nomeou arcebispo de Fortaleza e agora, acolhendo um pedido meu pela idade e pela determinação da própria lei da igreja que com 75 anos de idade apresente ao Papa, dispõe ao Papa a missão que recebeu para que a Santa Sé, o Papa, na sua missão de cuidar da pastoral, do povo de Deus no mundo inteiro indique um novo pastor para a igreja. E é assim que hoje foi divulgada a nomeação de Dom Gregório Paixão que vem de ser arcebispo de Petrópolis para ser arcebispo de Fortaleza. A minha palavra é de agradecimento, sem dúvida, primeiro a Deus que me deu essa oportunidade para mim muito rica, muito feliz. Eu estou feliz, vim feliz, estou feliz e estarei feliz de poder ter realmente realizado a vontade de Deus como fala, se manifestou e está se manifestando. O que eu posso dizer ao nosso povo pelo carinho, pelo acolhimento de fé, pelo respeito, pelo acatamento, pela colaboração. Eu me lembro que há 24 anos atrás quando fui nomeado para cá vindo de Bispo Auxiliar de Salvador me perguntavam qual era o meu plano de governo eu dizia, olha, eu não tenho nenhum plano de governo eu tenho uma missão a missão é de ser anunciador do Evangelho de Jesus Cristo no meio do povo de Deus e com o povo de Deus esta igreja já pré-existe não sou eu que vou chegar então eu venho para caminhar junto com os irmãos e caminhando junto com os irmãos procuramos fazer levar o Evangelho e o Reino de Deus para a frente com a colaboração de todos então eu não tenho planos eu venho para somar e realmente foi isso que eu senti que Deus foi iluminando nesse tempo todo para poder realizar a vontade de Deus aquela que vai se manifestando no coração das pessoas a necessidade da comunidade o entusiasmo dos irmãos e irmãs em dar testemunho de Jesus Cristo e do Evangelho que deve chegar a toda criatura então hoje é agradecimento a pergunta é o senhor vai embora de Fortaleza? não, não vou não eu vou continuar morando aqui e por um carinho e atenção muito, muito especial de Dom Gregório Paixão que é o novo arcebispo nomeado pelo Santo Padre para Fortaleza por uma palavra dele porque eu disse olha, como me coloquei nas mãos do Papa para ele fazer quando e como quiser aquilo que for a vontade de Deus ao meu respeito também agora com a sua nomeação eu entrego nas suas mãos eu não planejei nada para mim para o futuro o que o senhor disser que eu possa fazer ele disse, Dom José o senhor fica onde está? o senhor não sai do seu quarto o senhor mora nessa casa o senhor mora nesse povo eu venho para juntar para colaborar para ser um irmão que chega e essa graça de Deus desse testemunho de fraternidade eu sinto que devo transmitir para todo mundo para saber qual é o mesmo que estão recebendo qual é o mesmo que estão recebendo com a graça de Deus alguém que realmente compreendeu aquilo que Jesus nos ensinou a todos nós que somos irmãos ninguém procura carreira ninguém procura nada disso nós queremos servir e ele vem com uma disposição maravilhosa de servir o povo de Deus que está na diocese fortaleza e no Ceará é isso que eu gostaria de dizer para todos porque as vezes as pessoas ficam pensando como é que vai ser como é que não vai ser eu serei bispo continuarei sendo bispo até o fim da vida não terei o cargo e a direção do governo da diocese mas serei um irmão que estarei junto com os padres e os outros bispos na disponibilidade de continuar a viver a missão do evangelho sob a matuta sobre o governo sobre a coordenação daquele que assume como a ser bispo meu sucessor bendito seja Deus por isso então é isso que eu quero dizer agradecimento geral a todo o povo de Deus a todas as autoridades que foram sensíveis a muitas das ações que nós quisemos nos unir para o bem da sociedade daqueles que ouviram daqueles que acolheram e também daqueles que não não ajudaram muito no sentido de chegar no mesmo pensamento mas ajudaram muito porque também o pensamento dos outros nos ajuda a nos corrigir nos ajuda a buscar mais clareza daquilo que se quer então eu não excluo ninguém desse agradecimento muito obrigado o que é que se passa agora entre hoje e a chegada do novo arcemismo a Santa Sé eu leio a carta que o anúncio apostólico me mandou no dia 15 de setembro passado quando me comunicou que seria estava já nomeado mas seria só divulgado no dia de hoje e nessa carta ele diz bem claramente qual é a decisão que o Papa tomou e qual é o que nós vamos fazer Brasília 15 de setembro de 2023 Excelência venho com a presente comunicar oficialmente que o Santo Padre Francisco acolhendo seu pedido de renúncia ao governo pastoral daquilo César de Fortaleza dignou-se nomear seu sucessor nesta sede biscopal o excelentíssimo Dom Gregório Paixão Neto da ordem de São Bento até o momento Bispo de Petrópolis a notícia será publicada no jornal O Observatório Romano no dia 11 de outubro de 2023 quarta-feira às 12 horas de Roma devendo ficar protegida sob rigoroso embargo até essa data comunico ainda que a partir do momento da publicação Vossa Excelência permanecerá como administrador apostólico até a posse do seu sucessor esta comunicação está sendo enviada um dia antes a todos os bispos da província eclesiástica de Fortaleza e de Niterói aos senhores cardeais do Brasil e à presidência da CMDB ao comunicar o quanto precede quero agradecer a Vossa Excelência em nome também da Santa Sé os anos de fecundo ministério episcopal desenvolvido com generosidade nessa arquidiocese confiando aos senhores a sua digna pessoa confiando ao Senhor a nosso Senhor a sua digna pessoa quero agradecer a Vossa Excelência em nome também da Santa Sé os anos de fecundo ministério confiando ao Senhor a sua digna pessoa para que continue assistindo Vossa Excelência com suas bênçãos vale-me da oportunidade para confirmar os consentimentos de estima e consideração Dom Jean Batista de Quatro Núcio Apostol essa carta diz bem exatamente a situação como fica então até que dia 15 de dezembro Dom Gregório tome posse quem governa da arquidiocese de Fortaleza agora com um novo título não de arcebispo metropolita mas de administrador apostólico então sou eu eu continuo com o governo da arquidiocese até dia 15 de dezembro e a partir do dia 15 de dezembro ele assumindo oficialmente a posse aí então passa-se eu a ser emérito só sem nenhum cargo porque eu sou já emérito mas com o cargo de administrador administrador apostólico aí ele assume como arcebispo metropolitano de Fortaleza o sétimo arcebispo metropolitano de Fortaleza eu fui o quinto o sexto e será o sétimo arcebispo metropolitano de Fortaleza então já é o momento também de estender o convite para o dia 15 de dezembro às 19 horas na catedral quando será a cerimônia do enforçamento do arcebispo d. Gregório Paixão então José pela manhã já em reunião virtual o senhor conseguiu conversar com o d. Gregório já deu tempo de passar algum conselho alguma recomendação o que é que ele pode esperar de Fortaleza qual é a igreja que ele vai encontrar aqui bom isso foi feito já antes não foi feito agora não é não fui eu que dei o conselho aí é através da anunciatura do anúncio apostólico do trabalho da anunciatura todos os relatórios da arquidiocese destes 24 anos a anunciatura apostólica tem e fizemos um resumo que foi mandado com todo o pessoal e seus cargos com todas as atividades com tudo dos últimos dos últimos anos atualizando dos últimos anos daquele relatório que cada cinco anos nós mandamos da arquidiocese para o Papa então ele teve conhecimento da situação da anunciatura teve quando foi escolher e aí então foi passado também esse relatório final com a disposição de estarmos à disposição para qualquer coisa que ele precisar para esclarecer não só eu mas outros que são assessores são responsáveis na arquidiocese estão à disposição dele para ele se esclarecer no respeito daquilo que é a vida da diocese a vida de uma igreja de uma diocese eu digo assim porque às vezes a mentalidade popular pela realidade sociopolítica que nós vivemos tem às vezes uma ideia quando muda o governo muda tudo na vida da igreja não é assim na vida da igreja a igreja é a igreja ela continua a igreja não muda tudo muda quem assume o serviço da direção muda depois também pela responsabilidade dele conselhos assessores mas isso é gradativo a partir daquilo que já se faz não se faz infelizmente graças a Deus na igreja não se faz não é aquilo que infelizmente às vezes a gente encontra no campo político social um prefeito é nomeado a administração anterior é esquecida totalmente o que planejou não planejou agora é novo o governo então faz tudo na igreja não é assim a vida da igreja tem dois mil anos de continuidade então em cima de um caminho de continuidade existe a novidade porque cada um que vem é um tem momentos novos vai se viver novas realidades novos impulsos e tal mas a vida da comunidade é como uma família uma família não se quebra os pedaços ela se transmite geração a geração não é então é assim ele nós tivemos outros encontros online nesse intervalo entre a primeira primeira comunicação em setembro e até hoje nós tivemos conversa em que ele perguntou algumas coisas pediu esclarecimento sobre isso ou aquilo combinamos as datas combinamos as coisas e então nós estamos fazendo com que a coisa passe o mais tranquilamente possível para que ele possa ter todas as possibilidades de conhecendo e trazendo sua colaboração levar para frente o caminho da evangelização da igreja em fortaleza a palavra dele para mim foi na primeira encontro que nós tivemos o senhor não sai do seu quarto o senhor fica onde está ele me falou o senhor fica onde está não foi eu que pedi fica onde está eu sou monge e monge não precisa de muita coisa eu nem posso nem gosto de muita coisa que fique distraindo a gente é bom que eu tenha uma cela um lugar onde eu posso estar e é bom a casa que está cheia de quartos então ele vem escolhe o que ele quiser aí é isso então por uma delicadeza uma virtude dele que eu louvo a Deus por isso nem todo mundo tem um sentimento assim nem eu pensava que fosse assim eu estava já empacotando minhas coisas para poder isso é inédito na história não não é inédito mas é não é muito comum não é não é tão difícil na história da igreja teve muitos inclusive em Belém no Pará por exemplo quando chegou Dom Alberto Taveira era o bispo emérito era dono agora mesmo memória continuou morando lá no mesmo lugar né nós somos irmãos nós não somos políticos que se substituem nós somos irmãos da igreja eu não sei porque eu não sei de toda a história das trans das passagens anteriores né eu não sei dizer porque também houve mudanças aqui a casa bispoval era lá onde hoje era a prefeitura e até o tempo de Dom José de Medeiros Delgado então até lá os bispos como é que foi eu não sei a partir de lá depois foi vendido lá e Dom Delgado fez aqui a casa que não era esta dupla assim como é hoje era só a parte de baixo aí eu não me lembro que não acho que porque os bispos todos depois os arcebispos foram sempre transferidos ou aqueles Dom Antônio da Medeiros Tosa por exemplo foi morar na congregação dele que era dos salesianos em Carpina Pernambuco e foi lá que ele faleceu e foi se sepultado aqui depois sim Dom Manuel morava na Avenida do Imperador é e depois os outros foram todos para outro lugar Dom Delgado e Dom Gustosa é Dom Gustosa mas é médico isso então e depois Dom Aloysio não se tornou emérito daqui se tornou foi transferido para ser arcebispo de uma outra arquidiocese de Aparecida ele faleceu sendo arcebispo de Aparecida então ele é emérito de Aparecida não daqui Dom Cláudio ficou aqui também um ano e pouco e foi depois arcebispo de São Paulo também foi morrer depois que ele foi para Roma depois que ficou emérito é que ele foi morrer e ficou em São Paulo morando em São Paulo também então é isso que ele foi que ele foi que ele foi